Dá pra imaginar burilas prestes a lutar Armas e espadas para conquistar Imaginext! Ativar a imaginação Imaginext! Ativar a imaginação Super vilões pela cidade toda E com seus heróis pegar Imaginext! Ativar a imaginação Imaginext! Ativar a imaginação Dá pra imaginar um mundo cheio de dinossauros Garras, tringes e muitos congenos Imaginext! Ativar a imaginação Imaginext! Vamos ativar a imaginação com Imaginext Ative a imaginação! Ativar a imaginação